Olá, tô aqui com Ednei Souza, que tá organizando o Blog Camp, e Sérgio Amadeu, que tá organizando toda essa festa Campus Party. Sérgio, Laura Silesen veio pra cá e disse que o Brasil pulou o século XX e foi direto pro século XX. Ele foi melhor que a primeira e que a segunda edição. Então, ele trouxe pra cá, consolidou a ideia que não é só o encontro das comunidades que convivem durante o ano na internet. Ele é cada vez mais também o encontro das redes sociais. O Ednei, por exemplo, fez aí a área bombar, discutindo rede social e política e educação. Agora, se você for ver, essa ideia da rede social nessa edição, a gente levou até pra robótica. Teve oficina de criar um avatar robótico que se comunica com o Twitter e Twitter com o robô. Então, teve coisa aqui na área de vídeo que começa a juntar o pessoal pra discutir o open video, a comunidade, como fazer isso entrar nas redes. Ou seja, eu acho que esse Campus Party, ele consolida uma série de coisas. A área de criatividade era pra mim uma incógnita por causa do ano passado. E acho que nós temos condição de fazer um evento da próxima vez que seja, que dê um passo além. Eu tenho defendido junto a Futura, que a gente reserve 20% do conteúdo pra gente organizar. 80% seja organizado pela própria rede. Com o mecanismo... Porque na verdade é assim que funciona. Os caras procuram a gente, fazem as redes que estão organizando esse evento. Então, vamos deixar isso claro. Vamos fazer uma dinâmica, botar no site desde junho, pro pessoal ir produzindo. A gente faz um esquema de pontuação. E aí os que forem mais entram. E a gente garante, por outro lado, um percentual que seria... Se fosse 553 atividades que tivemos aqui... Fora as que a gente não computa, que o pessoal faz aí de madrugada, nos cantos, nas beiradas. Se a gente fizer 10%, 20%, a gente ainda vai ter 100 atividades que nós vamos organizar. Pra trazer coisas que são de super fronteira ou que a gente tem aqui. Que não tenha entrado, né? Que seja importante. Agora, eu acho isso. Vamos agora pra esse salto. As redes mesmas produzirem os conteúdos da Campus Party. Qual o seu balanço aí do BlogCamp? Qual o seu balanço de fazer esse conteúdo colaborativo? Você me disse que quase 80% de quem participou aí nunca tinha palestrado. Como foi isso? Então, então, endossando o que o Sérgio falou, no Campus Blog a coisa funcionou muito bacana. Por quê? Eu abri isso, eu sugeri os temas, abri pra comunidade opinar sobre os temas, sugeri novos temas, sugeri os palestrantes. Então, muito do que tá aí é sugestão do pessoal, quem eu tenho o network, do pessoal que lê meu blog, do pessoal que me segue no Twitter. Então, a gente fez... Os participantes, o pessoal que faz parte dessas comunidades, se sentiu parte da programação do Campus Blog, né? Então, eu acho que eu e o Naga, que nós somos curadores de conteúdo, porque, na verdade, quem produziu o conteúdo, quem fez ele acontecer, foi a comunidade produtora de conteúdo, a comunidade dos blogueiros, a comunidade de microblogs, e a comunidade do pessoal também, apesar de ter área de fotografia, vídeo design, tem o pessoal na área de blog que usa foto, vídeo design pra contar história, né? Eu falo que o Campus Blog é o espaço onde as pessoas contam a história, produzem conteúdo. E ficou muito diversificado. Teve temas repetidos do ano passado, teve temas novos aí, porque esse ano a gente tem Copa do Mundo, a gente tem eleições, então a gente trouxe redes sociais, esportes, sobre mídias sociais e política. E teve aí... E a gente conseguiu, acho que, começar a criar uma identidade na blogosfera de uma coisa que software livre de desenvolvimento tem faz tempo. Software livre de desenvolvimento cresceu em torno de comunidades, né? Em torno das comunidades que desenvolviam os códigos, em torno das linguagens de programação. E agora o blog está começando a se organizar em torno dos temas, as pessoas que fazem podcast, as pessoas que escrevem pro público jovem, as pessoas que escrevem sobre celebridades, as pessoas que escrevem sobre política, as pessoas que escrevem sobre esportes. E elas estão começando a se conhecer aqui, e a se organizar aqui, e a criar novas redes, né? Como você falou, eu criei uma rede de blogs, que ela surgiu de encontros de amigos. Eu espero que esses encontros aqui criem novas redes de blog, façam com que a produção de conteúdo independente cresça nesse país, comece a fazer uma frente mais agressiva, eu acho que a imprensa tradicional. Eu acho que a comunicação, ela é do povo. E ela... Sempre se disseram que ela era do povo para o povo. Eu acho que agora ela está sendo feita... Ela está sendo, inclusive, não produzida para o povo, mas produzida pelo povo. A gente está começando a ter esse movimento. E é uma satisfação muito grande. Ano passado, o Campus Blog foi a terceira área, esse ano ser a maior área. Eu acho que é um coroamento, eu acho que é uma... É uma resposta da comunidade de que esse carinho, de que esse cuidado que eu e na H que tivemos no conteúdo, de que esse esforço que eu fico aí correndo, aquele maluco, nesses dois anos, ele vale a pena. Então, eu tenho certeza que em 2010, as ideias que foram debatidas aqui vão produzir frutos.